Domingo E o fogo da banca amarela Revela no retrato falado A culturação deu na gente Iphone, iPod, pé de importado Adoro a paçoca de arraias Carne seca de miranorte A dança alegre da jiquitaya Canto da galinha capote Mandalas são de capim dourado Espeiras feitas de buriti Acho tão bonito o cerrado Almoço bom é arroz com pique Eu sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca em mim Eu sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca em mim Amor perfeito na atividade Padre Adércio Joatã A liderança, a comunidade Enchendo de vontade o amanhã Na entrada do portal amazônico Afônico de tanto cantar Catireiro de Santa Rosa A sociologia no ar Já lá cantando a minha bandeira Na veia corre sangue e tupi Não troco o chambari da faveira Nem pelo caviar Nunca vi Já me chamaram até de baiguista Mas não abaixa a crista porque Nem tudo que é bom vem de fora Eu tô cantando agora é o quê? Se eu sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca em mim Sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca em mim A multicolorida paisagem É um colírio no pé da serra A todos uma bela viagem Pelos encantos da minha terra Não esqueça do saquinho de lixo Tem bicho atravessando a estrada Escuta a voz da mãe natureza Pedindo pra não morrer queimada A quarta é da farinha de puba Quinta é no quintal do Tião Na sexta-feira o mel de Tiuba Sábado é do Mangulão No lago aqui o peixe se ferra Segunda-feira eu vou trabalhar Já que sou artista da terra Na terça eu já começo a cantar Eu sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca em mim Eu sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca em mim Eu sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca em mim Eu sou daqui do Tocatocantins Aqui me toca, toca, toca